Música Todos nós sabemos, por muitos enunciados da ciência e mais precisamente da física teórica, que no universo nada viaja ou pode viajar mais rápido do que a luz. Essa característica da luz ficou ainda bem mais evidente com a teoria da relatividade de Einstein e passou a ser um dos referenciais da sua teoria. Portanto, ficou definido que a luz viaja a impressionantes 300 mil quilômetros por segundos e segundo Einstein, nada pode viajar mais rápido. A maioria dos físicos concorda com essa lei da física moderna e não admitem a possibilidade de algo via superar essa velocidade. Mas como disse, existem, é claro, aqueles que não concordam e que tentam provar que se pode viajar mais rápido do que a luz ou que existe algo que seja mais rápido. Assim, alguns pesquisadores afirmam que existe uma saída teórica para a ideia de ultrapassar a velocidade da luz. Para alguns físicos, pode haver partículas que simplesmente existem a uma velocidade superior ao limite de rapidez do universo. O nome dessas partículas hipotéticas é tachions. E a ideia funciona porque, segundo os físicos, a teoria da relatividade não faz restrição a objetos que sejam sempre mais velozes do que a luz. Ou seja, os tachions também obedecem as regras da física, mas de um jeito diferente. Os físicos ainda dizem que, se os tachions existem, devem ter propriedades estranhas. As partículas comuns, por exemplo, têm mais energia quando se deslocam mais velozmente. Os tachions teriam menos energia. Dessa forma, se um deles perder energia, será acelerado. E se tiver energia zero, sua velocidade será infinita, capaz de cruzar o universo instantaneamente. Isso porque o conceito comum de massa não se aplicaria a essas partículas, que têm o que se chama de massa imaginária. Enquanto é preciso gastar energia ou realizar trabalho para acelerar massas comuns, deve-se realizar trabalho para desacelerar um tachion. A possibilidade matemática de a natureza permitir a existência dos tachions, no entanto, não significa que eles existam. Pois até hoje, nenhuma partícula de tachion foi detectada. Porém, os cientistas deduzem que rastros dessas partículas podem ser detectadas. Uma possibilidade é o Big Bang. Afinal, foi durante a grande explosão que deu origem ao universo que toda a matéria foi produzida. Talvez a torre da fase primordial do cosmos tenha deixado resíduos tachionicos, que depois se espalharam pelo espaço sideral. Os astrônomos sabem que o universo contém muita matéria sob forma desconhecida. É intrigante a sugestão de que parte dessa matéria possa estar em forma tachionica. Para testar essa possibilidade, é preciso saber como os tachions se comportam em um universo em expansão. Um gás comum, por exemplo, fica mais frio quando se expande. Isso significa que suas moléculas em agitação caótica conduquentes aos poucos se aquietam. De forma semelhante, um gás tachionico também perderia energia, mas como ele respeita as regras da física do avesso, ficaria ainda mais acelerado. Assim, conforme se aquece ao longo da expansão, quando chega a energia zero, a velocidade dos tachions se torna infinita e as partículas deixam de existir. Esse desaparecimento súbito pode ser entendido com a ajuda de diagramas especiais de detecção de tachions, e que sugere que os tachions desaparecem por conta da alta velocidade que executam. Assim, viajando bem mais rápido do que a luz, eles viajam no tempo, deixando de existir nessa época e aparecendo no passado ou no futuro. No gráfico do quadro anterior, o tachion aparece em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso acontece porque, ao se quebrar a barreira da velocidade da luz, segundo a teoria da relatividade, criam-se paradoxos temporais. Nesse caso, um observador que tivesse visão de visualizar uma partícula como essa, veria essa partícula simplesmente aparecer do nada, assim como também desaparecer do nada. Porque a velocidade com que os nossos olhos capitam as imagens está dentro do limite da velocidade da luz. De acordo com a relatividade, o tempo passa mais devagar para quem está em movimento. O efeito é infinitesimal a velocidades cotidianas, mas ele existe. Se esse movimento for a uma velocidade estonteante, próximo a um bilhão de quilômetros por hora, o diagrama revela algo assustador. Um observador a essa velocidade veria a linha de tachions aparecendo e desaparecendo. O tempo deixa de existir para essas partículas. Essa possibilidade cai como uma bomba sobre a ideia de causa e efeito. Se os tachions fossem uma bala de canhão disparada na direção de um alvo, o alvo explodiria antes de o canhão ser disparado. Também é possível interpretar essa situação dizendo que a explosão do alvo é a causa do disparo e não o seu efeito. De uma maneira ou de outra, eventos que são aceitáveis para um observador imóvel parecem bizarros aos olhos do que se movem. Tais possibilidades inspiram paradoxos metafísicos, que ainda são difíceis de entender e até de imaginar. Por que estamos presos ao conceito temporal que aprendemos durante nossas vidas? Assim, quando surge algo que foge um pouco a realidade que estamos acostumados, demora-se um pouco para compreender tal fenômeno, assim como aconteceu com a teoria da relatividade. Vamos lembrar que a própria teoria da relatividade ainda é muito pouco compreendida pela maioria das pessoas, que estão acostumadas com os conceitos da física cartesiana e de marcação de tempo aqui na nossa Terra, onde acreditamos que tempo e espaço são coisas distintas, o que não são, segundo a teoria da relatividade. A própria questão da passagem de tempo já foi comprovada experimentalmente, provando assim muitos dos conceitos postulados por essa teoria. E nas últimas décadas, a mecânica quântica vem reforçar esses conceitos, embora mostre também algumas divergências com a teoria da relatividade. Assim, de acordo com as novas descobertas científicas, novos paradigmas são criados, modificando a forma como entendemos tempo, espaço, matéria e energia. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. E aí Obrigado.